O benefício do seguro-desemprego poderá ter mais duas parcelas e isso ainda depende do que irá decidir o Conselho Deliberativo do Fundo do Amparo ao Trabalhador que deve votar a proposta nos próximos dias. Acompanhe os detalhes com a Tati Simon. O governo deve decidir nos próximos dias sobre o pagamento ou não de mais duas parcelas do seguro-desemprego para quem foi demitido durante a pandemia. A medida será votada pelo Conselho Deliberativo do Fundo do Amparo ao Trabalhador. Hoje, o seguro-desemprego paga de três a cinco parcelas que variam de acordo com o tempo em que as pessoas estiveram empregadas. A medida pode beneficiar mais de seis milhões de trabalhadores com as parcelas extras. O seguro-desemprego é pago para quem é demitido sem a justa causa. O valor da parcela é calculado com base no salário do trabalhador. O máximo pago pelo seguro é de R$ 1.643,72. Para começar a valer a proposta, deve ter dez votos favoráveis dentro do Conselho. A bancada é formada por seis representantes dos trabalhadores e seis representantes patronais indicados pelo governo. Não.